Você me pegou desplicente, tava distraído, coração carente Pensamento meio distorcido, tava iludido, amor tava ausente Você me beijou de repente, eu fiquei diferente Procurando entender o que será que deu em você Pra que foi mexer lá por dentro, minha alma inocente, tava tão carente Fez um rebuíço danado, deixou complicado a vida da gente Eu tava tão sossegado, meu coração coitado se sentindo culpado Tentando entender o que deu em você O que você fez com meu coração Sem motivo ou razão Me apaixonei por você O que você fez de minha paixão Agora o meu coração Só pertence a você O que você fez com meu coração Sem motivo ou razão Me apaixonei por você Porque você fez de minha paixão Agora o meu coração Só pertence a você Sucesso, foia tambureira, filha Tchau, tchau, tchau